Alá, Alá! Aí! Bet, que genialidade a sua! Que passe, lindo! Você sempre dando show, cara! Parabéns! Muito obrigado por você ser tão cordial com todo mundo que joga ao seu lado! E contra! Eu contra! Eu torci pra você! Ô, Léo, deixa eu te falar... Modestia é o passe, né? Acho que é... Isso você já presenciou várias vezes! Claro! Mas eu nunca presenciei uma atuação tão boa a sua, cara! Opa! Fui bem hoje? Que orgulho! Surpreendeu, Léo! É, tá vendo? Tô aprendendo! Pena que tá jogando contra, né? Ah, mas é pra equilibrar o time! É verdade! É pra equilibrar o jogo! Saiu o Marcelinho que ganhou que entrou o Léo! É reforço de piso! Tchau, tchau, tchau! Sabe realizar um sonho de ir no Maracanã? Imagina estar aí esse cara pra te liberar pra entrar, velho! Não vou dormir essa noite! Você é louco, moço! Obrigado! É comemorável! Demais! É um pouco! Obrigado, hein, velho! Tchau! Tchau, tchau!